Bronca da comunidade, não parece, mas eu estou na Rua das Mangueiras, no Jardim Belo, aqui na cidade de Araguaína. Como você já viu, de belo aqui não tem nada, o buraco tá muito grande aqui, difícil até pra andar. A comunidade se reuniu pra fazer uma reclamação, nós vamos conversar agora com o seu Alan Kardec, ele que é um dos primeiros moradores aqui dessa região, e ele vai falar um pouco mais pra gente dessa indignação. Vocês estão reunidos aqui hoje, seu Alan, pra falar sobre o que? É a primeira vez que o Jardim Belo fica nessa situação? Não, não é a primeira vez. Acontece isso há vários anos, todo ano é o mesmo problema, o buraco aumenta, os moradores vêm, consertam um pouco. Isso eu digo que já tem há sete anos que eu moro aqui, e por enquanto o Poder Público não teve a oportunidade de vir aqui em nosso setor, sem ser em época de campanha. Porque até agora não teve nenhuma máquina da Prefeitura a fazer serviço aqui no nosso setor. Nós vamos conversar agora também com a dona Marilene, ela que é moradora aqui, quanto tempo que a senhora tá morando aqui, e qual é a sua indignação hoje? Cinco anos, a minha indignação é que é assim, no verão é areia, no inverno é enxurrada. Que nem vocês podem ver, a enxurrada vem e carrega até o lixo que a gente coloca lá em riba. Aí prejudica a saúde nossa e das crianças. Tem muito buraco aí dentro do setor? Demais, se você quiser passar o dia todo e ir andando, você só vai ver buraco, outra coisa você não vê, só buraco. O meu apelo, se pedir para fazer o asfalto é muito, pelo menos botar um cascalho, porque se botar barro não adianta, porque o ano que vem é a mesma coisa, o pior. Dizem os moradores que já estão de saco cheio, e falando de saco, olha só, eles estão enchendo também os sacos de areia para tentar acabar com esse problema. Esse morador que preferiu não dar entrevista à nossa equipe, disse que vai tentar colocar esses sacos de areia aqui nesse buraco, para ver se a sua casa não vai embora junto com a enxurrada. Gente, o que vocês querem aqui? Solução ou não? Sim! Então tá aí, da bronca do povo, o Alisson Silva com imagens de Murilo Trindade para o programa Comunidade. Comunidade.